Tô sozinho e você tão longe Sabe, Deus, por que você se esconde? Onde é que você está? O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Deu um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do meu coração Quando o amor vai embora a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Vou tirar do meu coração esse amor Que me mata O coração pede que eu te esqueça Mas você vive na minha cabeça Com quem é que você está? Telefone, me mande um aviso, me dê um sinal Alguma notícia, um cartão postal Pra ver se eu engano a minha paixão Deu um grito, quem sabe o vento me traga você Em meu pensamento eu possa te ver E ouvir as batidas do meu coração Quando o amor vai embora a saudade devora A solidão é demais quando é fora de hora Quebra o silêncio e volta pra mim Tô sentindo demais sua falta Tô sentindo demais sua falta Vou tirar do meu coração esse amor Que me mata Vou tirar do meu coração esse amor Que me mata Vou tirar do meu coração Esse amor Que me mata